Vou colocar. Groteiro. Ó. Eita. Olha lá, olha lá. É o mesmo cara, é o mesmo cara. Ó, aquele ali é o corrente do facado, ó. Qualquer rádio. Que saco, Marcão? Hello, quer um saquinho, quer um saquinho? Ai, Marcão! Ai! Ai, caô! Ai! Ai! Vim matar você, vim matar você. Ai, véi. Galera. Nossa, um deles caiu. Um deles caiu. Piada. Cai. Recorre, recorre. Mas não, trocamos aqui, mas tem um e outro morreu. Cai no precipício. Ai. Asa, matei dois, viado. Tá bom demais. Na rua, na rua um. Demorou, demorou. Correu pro lado de vocês aí. Tá no meio da rua correndo. Tô trocando. Matei, matei, matei. Tô. Tô. Meu Deus. Morreu quatro deles já. Morreu, mano, confirmado os quatro, eu acho. Morreu os quatro, morreu os quatro, aham. Quatro? Foi os quatro? Fui, fui, fui. Ó, porra. Os quatro? Não dá pra você. Chegou agora. O Kroos matou esse agora. Chegou agora. Matou dois, né Kroos? Passa em nós sempre. Confirma então os corpos. Matei, matei. Tchau, tchau.